Abre o Senhor Jesus, seja louvor, ao Senhor Jesus seja honra, ao Senhor Jesus seja glória, louvado seja a luz do Senhor. Querido, gostaria de que, boa noite meus irmãos, xarô, graças a Deus e a paz já contigo, essa loucura e poderosamente sua vida, com o nome de Jesus. Estamos aqui em um momento maravilhoso, hoje participamos de um batismo maravilhoso aqui, e também hoje estamos em mais um momento com Deus, onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, o momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de João. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, da Palavra de Deus. João, é o quarto dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João. Depois que você encontrar João, capítulo 3, você, por favor, procura o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Amém? Você encontrou? Amém. Glória a Deus, eu vou ler, não? Prefiro ler uma leição que os irmãos com todos os conhecimentos, que ela está escrita assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu Filho unigento, para que todo aquele que ele crê, não mereça, mas tenha vida eterna. Amém, capítulo 3? Amém. Então, eu vou ler, eu gostaria que você repetisse, porque a concretização do amor de Deus, se resume aqui nesse versículo. E tudo na Bíblia chama para esse versículo. Então, eu vou ler, eu gostaria que você repetisse, para que, em caso, eu sei que já está, mas mais gravado no teu coração, tá bom? Então, fala assim comigo. Por que Deus? Por que Deus? Mais sorte. Por que Deus? Por que Deus? Amou o mundo? Amou o mundo? De tal maneira? Amém. Que Deus seu Filho unigento, para que todo, para que todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha seus olhos em nome de Jesus, você que crê na Palavra de Deus, você que crê em essa Palavra, é vinda de Deus, é vinda do céu para as nossas vidas, fecha seus olhos nessa hora, e oremos ao Senhor, e treinemos nesse momento diante do nosso Deus. Aleluia, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus me entende e santo, nós mais de uma vez, mas estamos aqui na tua casa, Deus, nós mais de uma vez, Deus, estamos aqui, mas na tua presença, Deus te louvando, Deus te bendizendo, Pai Santo, andando graças a Deus, o Senhor, como o único Deus, como o único Senhor das nossas vidas, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que é, como aquele que é, como aquele que há de vir, como o nosso Senhor, como aquele que é o nosso medidor, como aquele que é o nosso direcionador, o nosso salvador, aquele que ilumina as nossas vidas, Pai Santo, nós colocamos as nossas vidas, gente, e o Pai Santo, o qual dá uma sombra de variação, para que assim, diz a palavra do Senhor, que toda a bondade, no meio do Senhor, e do Pai das luzes, de qual não a sombra de variação, o nosso Senhor, e o Salvador Jesus Cristo, para entregamos esse culto, diante de ti, para esse momento, a vida, Deus, para cada filho, diante do Senhor, que saia dos seus lares, Deus, para estragar a tua casa, Deus, para adorar o teu nome, para bem dizer o teu nome, Deus, para te agradecer, para te exaltar, eu oro, Deus, a ti, Pai Santo, nessa noite de festa, Deus, abra-se o céu, sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, os teus olhos, Pai, continuem voltados, Deus, para este lugar, porque aqui, Deus, existem pessoas que buscam a tua presença, que almejam, Deus, a tua presença, Deus, que buscam a tua face, que tem o desejo, Deus, invocado, o Santo Nome, crendo, Deus, na tua palavra, Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, e que a tua palavra, Deus, encontre um lugar, em cada coração, onde ela possa repousar, onde ela possa fazer a tua obra, Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, amém, e graças a Deus, louvado, seja o nome do Senhor, amém, você pode se assentar, não pode se assentar, para um instante, Jesus, se assente, para um instante, e, antes de, nós, partimos, para a meditação da palavra, eu gostaria de estar acontecendo, se mostrou, com todo o nosso Senhor, nessa noite, pela primeira vez, embora tenha gente, que está tão diferente, que parece que a primeira vez, mas, mesmo assim, gostaria de conhecer, a nossa irmã Francisca, amém, a nossa irmã Francisca, essa irmã Francisca, está com todo o nosso Senhor, conosco, pela primeira vez, amém, você pode se ter, as suas mãos abençoadas, para a vida, a irmã Francisca, e falar assim, comigo, olha, um, dois, três, seja bem-vinda, em nome de Jesus, você pode aplaudir, ao Senhor, pela vida, na nossa irmã, pela primeira vez, Senhor, na minha terceira vez, 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 por favor, seja bem-vinda, seja bem-vinda, graças a Deus, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, toda terça e química, segunda, terça e química, sábado, 8 horas, domingo, 7 e meia, estamos aqui, celebrando o Senhor, será nossa gravidade, bom, nos abençoe, e, querido, olhando aqui, para a palavra de Deus, versículo muito conhecido, o centro da Bíblia, se é que nós podemos chamar assim, porque o mundo também tem o centro, se nós fôssemos procurar o centro da Bíblia, nós encontraríamos João, capítulo 3, versículo 16, que é, onde mostra o amor de Deus, a execução do amor de Deus, e o resultado de tudo isso, porque Deus renovou o mundo de tal maneira, de tal forma, de uma maneira tão grande, que o escritor, mesmo estando na direção do Espírito Santo, mesmo sendo alguém, amigo do Senhor Jesus, mesmo sendo alguém, caminhar lado a lado com Ele, quando for expressar o tamanho do amor, Ele não tem palavras, Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal vai muito além, do caminho que nós podemos imaginar, de tal maneira, que enviou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a intenção de Deus, querido, não é que nós venhamos a perecer, mas que nós venhamos a ter a vida eterna, o Senhor, querido, por mais que o mal tenha entrado no mundo, Ele também deixou o caminho, indicando, querido, indicações, e deixou o caminho que leva até Deus, o Senhor, Jesus, disse, olha, eu sou o caminho que entrar, por mim entrará e sairá, encontrará passagem, ou seja, no Senhor nós estamos fortalecidos, no Senhor nós podemos permanecer, sem nós, amém, querido? e o caminho chamado Jesus Cristo, é o único que pode nos levar até Deus, quando nós falamos, querido, do amor de Deus, que é revelado em Jesus Cristo, isso para toda a humanidade, toda a humanidade, e nós, nós precisamos, nós somos dependentes do amor de Deus, nós somos alimentados, podemos dizer assim, e fortalecidos, pelo amor de Deus, quando nós nos sentimos, enfraquecidos, quando nós nos sentimos fracos, até mesmo em meio às lutas, às dificuldades da nossa vida, na caminhada, nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos, sentimos o amor de Deus, na companhia do Espírito Santo, querido, nós nos sentimos fortalecidos, porque o Senhor homem, ele é carente, irmãos, ele carrega uma carença dentro de si, principalmente, com relação ao amor, todos nós precisamos ser amados, nós na qualidade de cristãos, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos esse amor, refletindo para nós, como Jesus diz, amém, querido? Se o Senhor Deus estivesse, fisicamente aqui, querido, nós lendo esse versículo, nós poderíamos olhar para os olhos de Deus, e ver os olhos de Deus, brilhando, pelo amor que Ele sente por cada um de nós, pelo amor revelado, querido, de Deus, aqui através da palavra, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, ele enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, Jesus deixou bem claro, eu não vim para condenar o mundo, de maneira nenhuma, irmãos, Jesus não precisaria nem ver se fosse para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, pelo contrário, Jesus veio tirar a condenação do mundo, veio tirar o mal do mundo, veio tirar aquilo que estava maldito, sobre o mundo, o Senhor veio tirar, e levou sobre si, como diz na Isaías, capítulo 53, levou todo o mal sobre si, lá na madeira, não diz bendito, todo aquele que foi pinturado na madeira, mas maldito, o nosso mal estava sobre Jesus, ele carregou, ele levou sobre si, e hoje nós podemos ser chamados benditos de Deus, hoje nós podemos ser reconhecidos pelo Senhor, porque Deus ele virou o rosto de Jesus, Jesus disse, Deus meu Deus, por que me desamparasse, por esse motivo, hoje o Senhor pode virar os olhos, virar o rosto para mim, para você, olhar para mim, para você, assim como Jesus ele foi, aparentemente rejeitado, não rejeitado, mas os rostos, como que o rosto de Deus se virasse, por causa do pecado que estava sobre Jesus, mas por esse motivo, hoje nós podemos ser aceitos por Deus, aquilo que seria sobre nós, foi sobre Jesus, e hoje a bênção de Deus está sobre a nossa vida, amém amado? A bênção da salvação, a principal de todas elas, está sobre as nossas vidas, nós salvamos a Deus por isso, então, a salvação que estava sobre Jesus, e Deus enviou Jesus ao mundo, porque o pecado havia entrado no mundo, lá, não vai entrar diretamente nessa história, mas lá no Jardim do Édito, o pecado entrou ao mundo, e ele se materializou ali, se materializou através da serpente, e enganou a Eva, você acha que Jesus se deixava o barato, se materializou, eu posso fazer melhor, enganou a mulher, eu posso fazer melhor, levou o homem para a destruição, para a quebra, só esqueça de fazer, como Jesus foi se dizendo, eu posso fazer melhor, se ele se materializou com uma serpente, um animal, eu materializo com aquilo, que é a imagem e semelhança de Deus, se ele vem trazendo a invenenação, eu venho trazendo a verdade, a verdade que traz comunhão com Deus, e se ele vem trazendo a queda, o Senhor é aquele que levanta o caído, assim como Deus deixou a palavra, que diz, se sete vezes o justo caí, sete vezes o Senhor assim levantará, o Senhor que não quer que nós venhamos a estar prostrados, muito pelo contrário, mas ele é aquele que estende a mão poderosa sobre as nossas vidas, amém amado? Assim como disse Isaías, capítulo 59, os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem também a mão dele está encolhida, para que ele não possa salvar, ele está falando de mim, ele está falando de você, provando seja o nome do Senhor, quem crê, quem crê nele, não é condenado, a palavra do Senhor nos diz, em Romanos capítulo 8, no versículo 1, que nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carta, segundo as suas próprias vontades, mas andam segundo o Espírito, ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a ter uma vida com Ele, a condenação não tem poder sobre as nossas vidas, a morte não tem poder sobre as nossas vidas, é simplesmente um processo que precisamos passar, é como chegarmos até Deus, é como que uma ponte que nos liga até Deus, nós precisamos passar com ela, mas querido, no dia da nossa morte, o dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui, porque quando fala morte também, em que algumas partes da Bíblia está falando, a respeito de separação de Deus, de segunda morte, separação de Deus, morte, no sentido espiritual, homem aqui, Deus lá, nós não vamos passar por esse processo, mas quando nós fecharmos os nossos olhos, os anjos do Senhor vão vir nos buscar, para nos levar para um lugar, que Deus já tem preparado, para cada um de nós, nós merecemos, claro que não, ninguém merece, não é o fato, de nós simplesmente virmos na igreja, todos os dias, é claro, vemos porque o nosso coração agradece, que o Senhor é bem querido, seu coração é agradecido ao Senhor, eu sei que é, por isso que nós estamos aqui, mas ninguém, por mérito próprio, merece salvação, e por isso Jesus, não é credencial, que faz nós sermos merecedores, não é o fato de alguém ser visto, se eu posso ser o que for, nada querido, faz com que nós sejamos merecedores, querido, mas o sacrifício de Jesus, na cruz, quando Ele disse, está tudo consumado, Ele querido, estendou a salvação, para toda a humanidade, é como Ele disse, quem quiser agora, tem acesso através de mim, só olhar para mim, olhar para o sacrifício, na cruz do madeiro, lá na cruz do galvário, com certeza, vai encontrar a salvação, amém, como aquelas pessoas, que estavam lá, está escrito no livro de Lúmeros, que, o povo começou a fazer comentários, que não deveriam sobre Moisés, também sobre Deus, o povo começou a morrer por isso, começou a se distanciar do Senhor, e, eles começaram a morrer, serpentes começaram a ser no deserto, e picar eles, Deus disse a Moisés, Moisés, faz uma serpente lá, Moisés, põe uma haste, de bronze, põe lá, porque já representava Jesus Cristo, todo aquele que olhar para a serpente, vai viver, vai passar a ter vida, e Jesus diz aqui, Jesus diz lá, no Evangelho de João mesmo, Ele disse assim, olha, eu vou ler para você, e Ele disse assim, no capítulo 3, no Evangelho de João mesmo, está no versículo de número 14, está escrito assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, olhavam para a serpente, eles passavam a ter vida, o mal ia embora, quando nós voltamos para Jesus, o mal não tem poder sobre as nossas vidas, mas nós recebemos autoridade para dizer, sai, em nome de Jesus, e para dizer para as coisas, Deus vem, quando eu esperava, amém, amado, amém, querido, glória a Deus, então, o nosso homem, na verdade, Ele se condena a si mesmo, irmãos, as pessoas falam assim, a Deus, Ele é do ânimo, você não vê Deus, condenando, irmãos, como Ele condena a si mesmo, Ele condena a si mesmo, Ele fala que Ele não merece, e claro que ninguém merece por si só, mas nós recebemos, a condição de merecedores, da parte de Jesus, mas Ele fala, não merece por si, muito ruim, tal pessoa não merece, e na verdade, os homens, julgam mais que Deus, passam a ser mais juízes, do que Deus mesmo, Ele fala que Ele não merece por si, não merece estar na presença de Deus, não merece, ah, eu sou mau, sou ruim demais, claro que não somos, se nós olharmos para nós mesmos, nós não merecemos nada, da parte de Deus, merecemos só coisas ruins, mas Deus transformou aquilo que era mal, aquilo que era maldição, transformou em peso, para cada um de nós, nós éramos rejeitados, hoje somos aceitos, se éramos malditos, hoje somos benditos, se um dia o homem, foi expulso do jardim do Edo, meu querido, hoje nós podemos, um dia podemos entrar na presença de Deus, na sala do trono, podemos falar com o Senhor, e muito breve, vamos entrar na palavra de Deus, amém? Um dia foi expulso, mas por causa de Jesus, outro dia nós vamos entrar lá também, vamos estar sempre com o Senhor, e por toda a eternidade, então o homem próprio se condena a si mesmo, irmãos, a partir do momento que também ele rejeita o plano da salvação, quando ele diz, eu não quero Jesus, prefiro viver minha própria vida, prefiro viver a minha própria maneira, ele está automaticamente se condenando, está tomando seu próprio caminho, e Deus na verdade simplesmente só dá a certeza, esse caminho leva a esse lugar, e esse leva a esse, e simplesmente isso, é isso que os filhos pais, o juiz ele está lá com o áudio, tal, tal, como, então de olho é ele, então de olho é o Senhor, mas enfim, o que ele faz? Ele simplesmente dá a sentença, pelo que aconteceu, o justo é isso, é isso que o juiz faz, ele não pode puxar de um lado nem para o outro, mas ele simplesmente dá a sentença, é isso que vai acontecer lá no dia do Senhor, não é isso? Ah, nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, porque trabalhamos na obra do Senhor, vamos passar pelo tribunal de Cristo, olha pelo que você fez, para a glória do Senhor, então você vai receber isso, 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 é o louco a Deus, desde já, agradeço a Deus pela vida dos irmãos, que tem confiado em nós, confiado no nosso ministério, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, a todos os liderados, mas também a todos os líderes, o irmão, o diácono, o José do Carmo, tem mais cargos que eu conheço até hoje, tem cargos até nome, o José do Carmo, está trabalhando com os diácono, Deus abençoe grandemente, com o filho do nosso irmão, também o Fábio, tem um trabalho, está fazendo um trabalho abençoadíssimo, com o ministério de Rolô, criou a identidade, tem dado um legal, um abençoado mesmo, também, as irmãs, através da Cátia, da Débora, da Ângela, da história Vera, também, da... da... André, eu confundo muito André, monja, eu chamo André de Rangelange de Ave, eu confundo esse, para de compensar, mas eu posso ter que trabalhar, Deus claro também, ter que ter um culto aqui, de mulheres, na quarta-feira, foi em bênção de Deus, e louvado seja Deus, então, todos vão receber a recompensa, por aquilo que fizeram aqui, por aquilo que fizeram, e mais que isso ainda, prepararam o povo, para adorar, para entrar na presença do Pai, isso é maravilhoso, irmãos, isso é preparar alguém, para poder entrar, em determinado lugar, ser maravilhoso, e recompensa, maravilhoso, simplesmente maravilhoso, não sei qual vai ser o tamanho, da recompensa, mas é maravilhoso, do serviço mais simples, irmãos, até o mais, as irmãs, por exemplo, que chegam aqui, elas estão, às vezes, limpando, a cadeira, e falam assim, limpa a cadeira, da cadeira, irmã, irmã, lá fora, quem vai ver, quem está olhando, lá fora, sabe por que, tem alguém olhando, os carros lá fora, irmãos, nossa amada, irmã, sabe por que, está olhando, lá fora, para você, não ficar aqui, no culto, preocupado, lá fora, cinco minutos, vai olhar, não tem alguém, olhando lá fora, então, não fala, seja Deus, por isso, se traz a tranquilidade, você pode ficar, tranquilo, atualmente, voltada para o Senhor, todo o trabalho, na obra de Deus, é importante, o Senhor, com certeza, vai te recompensar, por isso, amado, no nome de Jesus, então, irmãos, o Senhor, ele continua dizendo aqui, querido, no próximo versículo, ele diz assim, olha, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque suas obras eram amadas, ou seja, algumas pessoas, que não entregam suas vidas, para Jesus, e vivem no mundo, aí fora, e falando, e falando, e falando, sabe o que acontece, olha só, as trevas, resumindo, querido, entre, ali, fazer sua própria vontade, ou fazer a vontade do inimigo, a luz, o meu mundo, a luz se resume, em fazer a vontade de Deus, estar de dentro do altar, estar de dentro do trabalho, servindo a Ele, adorando a Espírito, e verdade, luz, se resume, a isso que você faz, você deixa seus afazeres, para ir para a casa do Senhor, adorar o nome de Jesus, você sai daqui, diferente, você vai levar essa diferença, para o mundo lá fora, essa luz, você vai levar, para o mundo lá fora, quando você chega, até a gente lá, e contando, algumas coisas, o culto, o outro, 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 você vai levar essa luz, lá para fora, e vai trazer, ser de forma, para as pessoas, que estão lá, é, puxa, estou precisando, também, de dar uma coisa, assim, para a minha vida, não, que não, se eu, seco, meio como um deserto, terra rachada, terra seca, é, você pode, com certeza, lançar, algo daquilo, que tem sobre a tua vida, também, sobre a vida daquelas pessoas, esse é o trabalho, de evangelização, sabe irmãos, ele continua dizendo, é, porque, irmãos, porque o que faz o mal, odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras, sejam, não sejam, reprovadas, como sejam, irmãos, você sabe aquelas, criancinha, que de vez em quando, soma, você fala, rapaz, está fazendo, fazendo arte, não, mas está quietinho, não vá atrás, está fazendo as coisinhas, tem coisa aí, dificilmente, vai estar quietinho, vai estar apontando alguma coisa, né, aí, quando você chega lá, tem assim, aquela disfarçada, um pequeno assassino, cheguei agora, não sei de nada, pode procurar que alguma coisa, tem de estranho, de anormal, sabe, assim também, a pessoa que ela, não ama o Senhor, e não quer que as obras dela, sejam reprovadas, porque quando nós chegamos, mais intencionado, com maior intenção, nós olhamos para a Bíblia, as nossas obras são reprovadas, são reprovadas, a Bíblia reprova muitas obras, nós, então, quando nós olhamos para cá, e não queremos que as nossas obras, sejam reprovadas, o que muitas vezes a pessoa faz? eu não quero o Evangelho, bom, para reprovar aquilo que eu faço, para quem? Eu prefiro viver também, a gente, então mesmo, eu não quero que ninguém me reprove, então, o que ele está dizendo, é justamente isso, né, ou seja, todo aquele que continuar, no erro, na verdade, acaba se afastando, se afastando de Cristo, se afastando do Senhor Jesus, e, acaba tornando, tomando a distância, muito grande dele, então, essa pessoa, ela está com certeza, obedecendo ao Pai, desse perdão, porque ela quer trabalhar assim, ela tem que ficar assim, bem no mundo, ela não quer que ligue ela, aquilo que nós comentamos pela manhã, sabe, fecha a porta lá, não é, liga o computador, tchic, 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 agora eu entro ao site, o que eu quiser, tchic, 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 eu vou vasculhar o que eu quiser, tchic, 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 e os meus olhos se agrarem, tchic, tchic, os dedinhos, tchic, 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 e está lá, achando que ninguém está vendo, só o céu inteiro está vendo, o inferno inteiro está vendo, nós vamos continuar, se for uma lua de testemunho, como diz a palavra, eu creio em testemunho, quando não tem na terra, mas tem na terra, tem no céu, e também, tem lá embaixo também, testemunhos, o Senhor, dizendo, puxa, falei tantas vezes, para não fazer isso, aí eu ia levar de novo, e alguém lá embaixo, dizendo assim, deixa que eu não tenho nada, agora eu não posso, maquizar ele, deixei, sabe, sempre, mal sempre, tem alguém perto, ou, essas vezes eu estava, do trabalho lá, eu fui no trabalho, esse mês político, eu estava, tem um órgão de segurança, assim, mas que deixa a gente bem estranha, você não consegue enxergar quase nada, vivido a tua visão, e eu estava assim, trabalhando todo o stride, eu esqueci a tag, era o negócio, você levanta até baixo, eu peguei umas caras, sabe, aí eu esqueci ela abaixo, mas eu virei, eu dei um encontro, na minha cabeça, sabe, eu dei uma cabeçada, naquele negócio, você sabe qual a primeira reação, irmãos? Olha para os lados, para ver se tem alguém vendo, não tem ninguém aí, que faz assim, puxa, coisa que é assim, eu não fiz a batida, é para mim vendo, primeira coisa que faz, aí você olha, não tem ninguém vendo, aparentemente, daqui a pouco chega alguém, passa assim, você está ruim, está aí, se machucando sozinho, dando cabeçada, não tem coisa, sempre tem alguém vendo, é uma coisa interessante, é um mistério, é um mistério, porque o pessoal olha, é um mistério, é um mistério, é um mistério, mas o espiritual também é assim, sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém de olho em nós, amém querido? Sempre tem alguém, é nos enxergando, de certa forma, então irmãos, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, ou seja, qual a nossa intenção, quando nós chegamos na presença de Deus? Senhor realmente, de mim, Deus não é o mesmo que me reprova, Deus, por minhas próprias atitudes, mas sei, por ter entregue a minha vida, diante do Senhor, você diz isso, mas sei, por ter minha vida entregue, entregue ela diante do Senhor, o Senhor se levantou com uma divulgada, como diz, primeiro João 2, levantou com uma divulgada, divulgou a minha calma, Senhor, então vem aqui, está aqui na tua presença, e você possa viver uma vida, diante do Senhor, por quê irmãos? Para que as suas obras, sejam manifestas, para que as obras, sejam manifestas, eu faço obra, que saia alarmante, eu estou fazendo da obra, não, não precisa, não precisa, conecta quando ele dá, meus nomes irmãos, em Atos capítulo 10, Corélio, quando ele dava esmola, irmãos, ele nem matinava, mas quando Deus, se manifestou ali, falando, para Pedro, a respeito de Corélio, o Senhor disse assim, olha, eu tenho visto as esmolas, que Corélio tem dado, que eu tenho visto, ou seja, quem tem visto? O Senhor, sabe aquele negócio, que está escrito lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando você entrar no teu quarto, sabe, você fala para o teu pai, para te recompensar, então, é o Senhor, que nos recompensa, ou seja, aquilo que nós fazemos, para o Senhor, Ele é quem recompensa, cada um de nós, ainda que os homens não vejam, ainda que os homens, até mesmo, não reconheçam, querido, existe alguém, que nos reconhece, em Cristo Jesus, e isso é o que vale a pena, isso é o que compensa, na nossa vida cristã, nós sempre podemos dizer, que vale a pena, ser fiel a Deus, nós sempre podemos dizer, que vale a pena, ser fiéis ao Senhor, amém querido, quando se reconhece, isso nas suas vidas, quando se reconhece, realmente vale a pena, ser fiel a Deus, amém querido, permaneça firmado, nos redor, permaneça firme em Cristo, é por isso irmãos, que nós estamos aqui, nessa noite, ligado no Pai, ligado no Senhor, ligado no Pai das luzes, ligado em Jesus Cristo, filho de Deus, para que as nossas obras, sejam reconhecidas, pelo Senhor, e elas com certeza, sejam aprovadas por Ele, porque Ele, é o Recompensador, amém querido, isso que importa, nós estarmos, gente do Senhor, em reconhecer, em reconhecer, as nossas vidas, filho, nessa hora, eu gostaria de, estar também, pedindo para que você, se puder, você possa abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, a infalível Palavra de Deus, a primeira carta, que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, eu peço para que, por favor, os pastores possam mostrar aqui a frente, nossos ouvintes, nossas diálogas, e as se tor fallingu, por favor, e aí, tem horas, o amor, o amor, Obrigado.